Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Mundo Pet! Hoje vamos abordar um assunto muito importante que gera muitas dúvidas, a castração de animais. Vamos entender juntos a importância desse procedimento e os benefícios que ele traz para os nossos queridos pets. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora e fique por dentro de tudo o que acontece no Mundo Pet. Vamos para o nosso vídeo! A castração é uma cirurgia realizada em animais, tanto machos quanto fêmeas, que consiste na remoção dos órgãos reprodutores. Essa prática é muito recomendada pelos veterinários por diversos motivos, e vamos explicar os principais. Primeiro fato, controle populacional. O controle populacional é um dos principais motivos pelos quais a castração é tão importante. A reprodução descontrolada de animais de estimação leva ao aumento do número de filhotes indesejados, que muitas vezes são abandonados ou acabam vivendo em condições precárias nas ruas. Além disso, os abrigos e organizações de resgate de animais frequentemente ficam superlotados, sem recursos suficientes para cuidar de todos eles adequadamente. Dessa forma, evitamos a chegada de novos filhotes indesejados ao mundo, ajudando a controlar a população animal. Animais castrados são menos propensos a fugir em busca de parceiros, e, consequentemente, têm menos chances de se envolverem em acidentes, brigas ou contrair doenças transmitidas durante o acasalamento. Na verdade, estamos promovendo o seu bem-estar ao garantir que eles não enfrentem a falta de cuidados adequados ou uma vida nas ruas. Segundo fato, benefícios para a saúde. Além do controle populacional, a castração também traz diversos benefícios para a saúde dos animais. Vamos explorar alguns desses benefícios agora. Para as fêmeas, a castração reduz significativamente o risco de câncer de mama. Estudos mostram que animais castrados antes do primeiro cio têm uma probabilidade muito menor de desenvolver essa doença. Além disso, a castração elimina completamente o risco de câncer de útero e ovários, bem como a ocorrência de infecções uterinas graves, como a piometra. Nos machos, a castração também oferece benefícios para a saúde. Ela reduz a probabilidade de problemas na próstata, incluindo hiperplasia prostática benigna e infecções. Além disso, a castração previne o câncer testicular, que pode ser altamente agressivo em alguns casos. É importante mencionar que a castração não garante a eliminação de todos os problemas de saúde, mas reduz consideravelmente as chances de ocorrência de doenças relacionadas aos órgãos reprodutores. Além dos benefícios específicos para a saúde reprodutiva, a castração também pode ter impactos positivos em outros aspectos da saúde dos animais. Por exemplo, animais castrados tendem a ter menos comportamentos de risco, como lutar por território ou se envolver em acidentes durante a busca por parceiros sexuais. Isso reduz o risco de lesões graves, como mordidas, arranhões ou atropelamentos. Ademais, a castração pode ajudar a diminuir a agressividade em alguns animais. Com a redução dos hormônios sexuais, eles tendem a se tornar mais calmos e menos propensos a comportamentos agressivos direcionados a outros animais ou mesmo a pessoas. Terceiro fato, comportamento. O terceiro ponto que vamos abordar é o impacto da castração no comportamento dos animais. Em machos não castrados, a presença dos hormônios sexuais pode levar a comportamentos indesejados, como marcação de território com urina, tentativas de escapar em busca de parceiras e agressividade em relação a outros animais, especialmente em disputas por fêmeas. Isso significa que a convivência com outros animais, tanto dentro de casa quanto em ambientes externos, pode se tornar mais harmoniosa. Outro benefício comportamental da castração é a diminuição das fugas em busca de parceiros. Animais não castrados podem sentir um forte impulso para escapar em períodos de cio das fêmeas e podem percorrer longas distâncias para encontrar um parceiro. Com a castração, a busca por parceiros sexuais diminui, reduzindo significativamente o comportamento de fuga. Alguns animais podem apresentar uma diminuição imediata e notável em comportamentos indesejados, enquanto outros podem precisar de um tempo para se ajustar às mudanças hormonais. Quarto fato, longevidade. Agora vamos abordar o quarto ponto importante sobre a castração, o impacto que ela pode ter na longevidade dos animais. Estudos mostram que a castração pode estar associada a uma vida mais longa para os nossos queridos pets. Vamos entender por quê. Em animais castrados, especialmente fêmeas, a remoção dos órgãos reprodutores elimina o risco de desenvolvimento de certas doenças, como o câncer de mama, câncer uterino e piometra. Essas doenças podem ser graves e até fatais em alguns casos. Ao prevenir ou reduzir a incidência dessas condições, a castração contribui para a saúde geral do animal e, consequentemente, para a sua longevidade. Além disso, a castração pode ajudar a reduzir comportamentos de risco que podem colocar a vida do animal em perigo. Por exemplo, machos não castrados podem apresentar um comportamento mais agressivo em relação a outros animais, o que pode levar a brigas e ferimentos graves. Animais castrados, por sua vez, tendem a ter um comportamento mais tranquilo e menos propenso a se envolverem em situações perigosas. Da mesma forma, a busca por parceiros sexuais, comum em animais não castrados, pode expô-los a riscos, como acidentes de trânsito e encontros com animais agressivos. Ao eliminar ou reduzir essa busca instintiva, a castração pode ajudar a prevenir situações perigosas que poderiam prejudicar a saúde e a vida do animal. No entanto, é importante ressaltar que a longevidade de um animal de estimação depende de vários fatores, além da castração. Cuidados adequados, alimentação balanceada, exercícios regulares, visitas ao veterinário e ambiente seguro também desempenham um papel fundamental na saúde e longevidade do animal. Concluindo, a castração é uma medida fundamental para o bem-estar dos nossos animais de estimação. Além de contribuir para o controle populacional, ela traz benefícios significativos para a saúde, comportamento e longevidade dos nossos pets. Por isso, é importante conversar com um médico veterinário de confiança para obter mais informações sobre a castração e realizar o procedimento da maneira correta. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês têm alguma dúvida ou querem compartilhar suas experiências com a castração, deixem nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Tchau, até o próximo vídeo.